Música Tales trabalha há mais de 30 anos na construção civil e há décadas deixou a escola. Mas agora, graças a um curso de qualificação profissional, está de volta à sala de aula. Com anos de experiência e uma grande bagagem prática, o oficial de manutenção sabe que na engenharia é preciso se atualizar sempre. E ele busca novos conhecimentos. O que a gente aprende é tanta coisa aqui que a gente vê na obra, mas o engenheiro que sabe. A gente começa a entender um pouco o engenheiro, entender os projetos, entender a forma de eles fazerem os cálculos estruturais. E tanta coisa que a gente aprende sobre o aço, a utilização do aço, a utilização certa da argamassa, a mistura do concreto. O fator água-cimento que influencia muito em uma edificação, na estrutura. O curso que ele faz é o CIPMOI, curso intensivo de mão de obra industrial, oferecido de graça pela Universidade Federal de Minas Gerais. Há quase 60 anos, a Escola de Engenharia da UFMG oferece cursos de qualificação para profissionais da construção civil e da indústria. Hoje são quatro cursos com duração de um ano. Historicamente, um dos mais procurados tem sido o de mestre de obras. Por ano, também é o curso que mais abre vagas. São 150. Além dele, a instituição também oferece 50 vagas para o curso de eletricista de baixa tensão, 50 para desenho técnico para construção civil e 50 para o curso de soldador. Entre professores da Universidade e alunos que participam do projeto, são 26 instrutores. Matheus, que está se formando em Engenharia de Controle e Automação, é o coordenador voluntário. O CIPMOI é um projeto de extensão da Universidade Federal, junto com a Escola de Engenharia, que busca trazer qualificação profissional, principalmente na área da construção civil. Então, é um projeto tocado pelos alunos da graduação, junto com os professores da universidade, que busca levar qualificação profissional e até mesmo algum nível de inclusão social para os alunos que nos procuram. Em função da evolução tecnológica, o coordenador ressalta que o curso de desenho técnico para construção civil foi muito procurado nos últimos dois anos. Matheus lembra ainda que os candidatos precisam passar por um processo seletivo e por uma entrevista. Os cursos são anuais, de fevereiro até o final de novembro, e o candidato, para ele poder se matricular, ele passa por um processo seletivo simples. É uma prova para avaliar o nível de conhecimentos básicos, o nível de alfabetização, ver realmente se o candidato teria condições de acompanhar bem o curso e tirar proveito dele, e passar dessa fase uma entrevista, para avaliar aí a, como eu posso dizer, a qualidade que ele vai ter, a repercussão na vida, a repercussão positiva que o curso vai oferecer para a vida profissional do candidato. Os alunos têm aulas práticas e teóricas. Além das disciplinas técnicas voltadas para cada área de atuação, eles também voltam a estudar português e matemática. Cursos de qualificação como esse também são oferecidos pelo Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, e por instituições como o SESC e SENAC, entre outras. Tales trabalha cerca de oito horas por dia, e depois ainda passa mais quatro horas na escola. Fácil ele sabe que não é, mas tem certeza que o esforço vale a pena. Quando ele chega a uma certa idade, não é mais garoto, não é mesmo? Então, assim, o corpo cobra. Mas a gente, quando quer crescer, desenvolver, o esforço da gente, a vontade é maior do que o cansaço, não é mesmo? No próximo ano, as inscrições do processo seletivo vão começar a partir do dia 10 de dezembro. Então, no 10 de dezembro, o candidato que estiver interessado em fazer alguns nossos cursos, só vir aqui na Escola de Engenharia, procurar o CIPMOI, no período noturno, que é o horário nosso de funcionamento, e fazer a sua inscrição. Do dia 10 de dezembro até o dia 19, ele faz a inscrição e recebe todas as informações do andamento do processo seletivo para os cursos de 2015. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho